cante em voz alta e o nome das notas por enquanto essa nota que não é ré mas cante ré na sua cabeça só pra gente forçar bastante sua cabeça associar o fonema mi fá com intervalo de meio tom e o si dó também depois a gente vai usar muito isso é é dó si lá sol maior com sétimo menor sol lá si dó maior com sétimo maior dó si lá sol fá maior com sétimo maior fá sol lá si meio diminuto si lá sol fa me que seria menor com sétimo menor mais vai fazer maior porque é cinco do seis e aí seis lá tá depois que você tiver com isso aqui tranquilo você vai começar a aplicar os arpejos aqui